Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com a notícia urgente. É o seguinte, o problema foi com a perla dessa vez. A perla caiu. Depois de três meses, lá no projeto Pai Resgatando Vidas, quase três meses, a perla caiu dessa vez. A perla que vinha muito bem no projeto, às vezes, ela teve algumas abstinências, às vezes, ela passou por altos e baixos, mas a perla não resistiu e, felizmente, a perla acabou caindo. É muito triste a gente ver uma pessoa que estava buscando a recuperação, cair dessa forma. Mas é o seguinte, foi apenas uma pegadinha, foi apenas uma brincadeira que nós fizemos com vocês. A perla não caiu com o uso de substâncias químicas. Ela caiu lá no culto que teve domingo, na parte da manhã. A questão é espiritual, a libertação. Quando a pastora foi orar pela perla, a perla caiu no chão novamente. E a pastora fez aquela oração forte de libertação e, no final, deu tudo certo. E você, o que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.